MÚSICA Hoje nós vamos mostrar esse projeto, nós vamos montar esse projeto, que é uma peça decorativa para você colocar na porta de entrada da sua casa ou em outro espaço que você desejar. Na porta eu subi porque ele tem a seguir e vai avisar quando a sua vida está chegando pra frente. MÚSICA Olá, meu nome é Sibélia, eu sou facilitadora do Espaço de Arte Selga. Estou aqui todas as quintas-feiras de 8 da manhã às 6 da tarde. Apresentando para vocês trabalhos feitos com os feltros Santa Fé, que é o melhor feltro que nós temos no mercado. Ele é um produto muito fácil de trabalhar e você consegue elaborar com o feltro Santa Fé várias técnicas, florais, bonecas, bichos e peças decorativas como esta aqui, que nós vamos elaborar hoje para você colocar na sua porta para enfeitar para o Natal. Dando início à peça, nós vamos ver o que será necessário aqui para nós elaborarmos esta peça. Nós temos aqui tecido vermelho e amarelo. Nós temos os feltros nas cores pérola, pele, vermelho, branco e verde. Então, após transferirmos o molde para o feltro, nós vamos cortar. Aqui está o rosto do Papai Noel e o nariz. Aqui está o bigode e aqui está a barba. Essa parte vermelha compõe o chapéu. E esse feltro verde vai compor a técnica de nós elaborarmos as folhas, que é essa parte decorativa do chapéu do Papai Noel. Vamos precisar do arame floral dourado, que é para facilitar a fazer os óculos e um guiso para nós colocarmos na ponta do chapéu do Papai Noel. Vamos dar início à construção do rosto do Papai Noel. O feltro, ele tem avesso e direito. É que a maioria das pessoas não percebe muito bem a diferença. Ele tem um lado mais liso, que é o lado direito. E o lado mais poroso, que se você perceber ou se olhar, você vê que ele é bem mais poroso. Então, esse é o lado do avesso. A gente risca o molde do lado do avesso, dobra e passa para o lado direito. Aqui que nós vamos começar a trabalhar. Então, o rosto dele nós vamos trabalhar todo com o ponto caseado, que todo mundo conhece. nós não podemos apertar muito ponto, porque o feltro é um tecido muito sensível e se você apertar muito ponto, ele pode rasgar. Por que que a gente usa muito caseado no feltro? Porque a maioria das vezes nós temos que usar o enchimento. E nessa história de usar o enchimento, nós precisamos de espaço garantido aqui dentro da peça para a gente trabalhar. O caseado é um ponto que ele dá mais segurança no seu trabalho. Depois de nós casearmos toda essa volta, ela vai ficar assim. Depois que você fecha tudo isso, ó, tá vendo? E o rostinho dele vai ficar assim, ó. Nós já vamos aproveitar e vamos colocar os dois olhinhos dele no local, né? Porque nós precisamos... Esse acabamento aqui, ó, nós vamos esconder com o chapéu. Quando a gente colocar o chapéuzinho dele, toda essa parte aqui vai esconder e a lã também que nós vamos usar para fazer cabelo e barba. Então, aqui já está o rosto praticamente pronto. O nariz, esse pedacinho de pano, né? Ele vai ser pontilhado e vai ter aqui dentro a metade de uma bola de isofor. E você vai puxar, ó. E aqui, ó, tá vendo? Já tá dando o formato do nariz dele. Então, aqui atrás, você vai puxar bem o ponto e você vai dar uns pontos aqui, uns nozinhos, para... Para ficar bem justo e ele vai ficar assim, ó. Ó, desse jeito. Você tem que costurar bem essa parte aqui, para que o feltro todo fique bem seguro aqui, para a hora que colocar aqui, ó, ele não ficar assim, ó, tipo isso aqui, tá vendo? Alto. Na hora que colar, ele vai ficar assim, ó. Então, aqui está o rosto e o nariz. Agora, nós vamos passar para a parte da barba. Que essa peça, ela não tem, assim, muitas peças para ser feita, ela tem detalhes. Por exemplo, a barba dele, ela é feita com duas partes de feltro e uma parte de tecido. Aqui, nós vamos trabalhar com pedraria. Que é essa parte aqui, casear com pedraria dourada. E essa aqui, nós vamos trabalhar com pedraria na mesma, no mesmo tom do feltro. A agulha tem que ser uma agulha fina, que você consiga passar a linha e também trabalhar com as miçangas. No caso aqui, eu tô usando agulha número 24. Aqui no pico, nessa pontinha do tecido, o seu ponto tem que entrar, a agulha tem que entrar três vezes no mesmo local. Para que essa ponta do tecido fique presa. Porque se você enfiar aqui e depois vir para cá, essa pontinha aqui, ela vai ficar solta. E com o tempo, ela vai desfiar. Então, eu já enfiei no mesmo lugar, ó. Uma vez aqui para essa, uma vez para essa e vou enfiar aqui, ó. A terceira vez. Agora sim, eu já posso dar continuidade ao ponto. Então, aqui nessa peça, ela já vai dar uma alterada. Nós vamos usar, é, para cada dois pontos, é que a gente vai colocar as pedrinhas. Então, aqui ó, são, coloca pedrinha, dois pontos, outra pedrinha. Aqui tem uma pedrinha, um ponto, vou fazer outro ponto. Agora, eu vou colocar a miçanga. Como essa miçanga aqui, ela é um pouquinho maior, você pode usar a agulha número 6. Ó, vou trabalhar de novo aqui, mais dois pontos. Mantendo sempre a distância e o tamanho do ponto. Então, aqui ó, é o mesmo processo. Você vai dar continuidade até que todo ele feito vai ficar assim, ó. Depois de terminado, vai ficar assim, ó. Todo o contorno dourado, né, que você vai fazer aqui. E todo o contorno na peça pérola também. Então, ela vai ficar nesse jeito que está aqui, ó. Agora, nós vamos passar para a parte do bigode. Esse bigode, ele é cortado em duas vezes, né, duas vezes. Não tem enchimento, porque nós vamos trabalhar pedraria. Então, nós não podemos colocar o enchimento. Senão, ia ficar uma peça muito forte se nós colocássemos enchimento. Então, aqui, nós vamos trabalhar com a agulha 24, porque nós vamos trabalhar com uma miçanga um pouco menor, né. Então, nós vamos precisar de uma agulha fina. O básico da pedraria, todo mundo sabe fazer, né. Que é pegar o paetê, colocar na agulha, pegar a miçanga branca e também colocar na agulha ao mesmo tempo. E isso é o que você vai fazer no contorno da barba. Essa parte que nós estamos trabalhando aqui, ó. É toda essa parte aqui, ó. Toda essa que tá em mais destaque do brilho aqui. Então, todo esse contorno. Agora, nós vamos trabalhar correntinha e pedraria dentro pra fazer o preenchimento, pra cobrir essa parte aqui. Então, correntinha é um ponto que faz parte dos pontos chamados pontos livres ou ponto da vovó. O correntinha é uma argola, enfia a agulha lá no pezinho da linha e vai puxar pra ele formar, na verdade, uma corrente. Depois de pronto, ele fica realmente parecido com uma correntinha. É uma argola dentro da outra. A cada duas argolas, você vai colocar duas miçanguinhas brancas. Por isso, você precisa da agulha número 24. Porque é a única que você consegue bordar sem ter problema de troca de agulha com linha e pedra. Ela vai ficando assim, ó, tá vendo? Pontinho e pedra. Agora, chegou a vez mais dois pontinhos e correntinha. Quem faz o curso comigo, mesmo não sabendo bordar, consegue fazer. Por quê? Ao mesmo tempo que ela vai elaborar as peças, ela também vai aprender a bordar. Pelo menos os pontos básicos, né? Que é o ponto corrente, o ponto haste. Tudo isso ela vai aprender, porque vai usar muito nas minhas peças. É um agregar valores, né, que a gente chama. Você fazer essa mistura de técnicas na mesma peça. É um trabalho um pouco demorado, porque a gente tem que ter um certo cuidado com a linha. Porque ela costuma, às vezes, agarrar na outra peça, no lado que já está pronto. É uma peça também que você não pode sentar e começar a fazer tipo assim, né? Eu vou começar de manhã e vou terminar à tarde. Não consegue. Você tem que pelo menos ter uns dois dias, né, pra construir uma peça assim. Então, essa parte aqui, ó. Ela vai ficar dessa maneira aqui, depois de pronta. Tá vendo, ó? O ponto correntinha. Ela vai ficar toda desencontrada. Por quê? O seu ponto nunca vai ficar do mesmo tamanho. E o que vai dar charme à peça é justamente esse desencontro das pedras. Pra não ficar uma coisa assim muito que geométrica. Ela tem que ficar desigual mesmo. É um pra um lado, um pra outro. Pra poder dar esse efeito que fica depois de pronto. Agora, nós vamos trabalhar essa parte aqui, ó. Que é a parte de cima, né? Do chapéu. Essa aqui, ó. Então, nós vamos trabalhar. O processo é o mesmo que nós trabalhamos ali no bigode, que é a peça branca. Porém, uma coisa que vai ser um pouco diferente é a questão da colocação das pedras no interior. Aqui nós fizemos a mesma coisa. Pedra, miçanga vermelha com paietê vermelho. Pra contornar toda essa borda, né? Aqui, ó. Tudo isso foi feito exatamente igual ali na peça branca. Agora, essa parte é que vai ter uma pequena alteração. Por quê? Lá naquele outro, nós usamos o ponto correntinha. Aqui, nós vamos usar o pontinho alinhavo. Ó. Aí, nós vamos pegar duas continhas vermelhas. E vamos fazer pequenos alinhavos. Ó. Você vai enfiar uma vez, que é pra segurar a pedra. Tá vendo? Agora, você vai fazer dois alinhavos bem pequenos. Pra você trabalhar novamente as duas pedras. Ó. Então, ele é feito assim, ó. Tá vendo? A peça tem que estar em aberto, né? Porque senão você não vai conseguir trabalhar. E você vai fazer esse processo até você preencher toda ela como está aqui, ó. Que essa parte aqui é a parte do desigual, né? Ele fica, dá esse charme especial na peça justamente pelas pedras estarem todas desiguais. Elas não estão uniformes. Elas estão bem espalhadas pela peça toda. E aí, ó. Agora, essa aqui é a parte do chapéu, né? Esse chapéu, ele é também trabalhado aqui na beirada com o caseado e pedra. Aqui, o processo é o mesmo que nós usamos na barba cor pérola. É o caseado de dois em dois pontos. Como aqui a miçanga é menor, nós vamos utilizar duas a cada dois pontos. O ponto aqui, você pode fazer ele um pouquinho maior, porque nós estamos trabalhando tecido. Tecido com tecido. Então, você pode pegar um pouquinho mais de tecido pra dar uma maior segurança. Você observou que todas as peças nós estamos trabalhando com pedraria, porém na mesma cor do tecido, mesma cor de feltro. Depois de você caseada aqui toda, você vai colocar um pouquinho de enchimento acrílico, mas coisa muito pouca, só pra realçar realmente o chapéu. O enchimento acrílico é esse aqui, ó. Esse enchimento acrílico, ele também é da Santa Fé. Ele é um filtro de boa qualidade, anti-alérgico e vai facilitar muito no seu trabalho. Então, nós não precisamos colocar dentro pra ele ficar assim tão cheio quanto, né? Esse aqui, ó, ele tem um pouquinho mais, porque ele vai ficar uma peça armada. Esse daqui não, é só pra dar um destaque, pra peça ficar um pouquinho mais, ter mais volume. Nessa parte aqui, ó, é uma fita que nós vamos colocar pra você poder pendurar na sua porta ou na parede. Então, aqui nós já estamos com todas as peças praticamente prontas. Agora, nós vamos, esse detalhe da folha, que é o detalhe do chapéu. Ela, em primeiro lugar, ela tem que ser montada assim, ó. Você tira o molde da folha e coloca ela em cima de um pedaço de feltro. Por quê? Esse pedaço de feltro é que vai dar a base da folha depois, como está aqui, ó, nessas duas que estão prontas. Você só vai pegar aqui, ó, e trabalhar um ponto chamado choleado, né? Antigamente a gente falava assim, que hoje, na verdade, eu nem sei muito bem qual é o nome, mas... Esse tipo de ponto que você vai fazer aqui ao entorno do tecido, pra você pregar o tecido no feltro. Esse acabamento aqui, ó, o de trás, né? Ele não tem muito, ele fica mais ou menos tudo igualzinho, se você for na mesma direção. E o que que vai acontecer? Quando a gente colocar lá na peça, ela vai ficar pro lado da parede e ela vai esconder. A maior parte disso aqui vai ficar escondido por causa do chapéu, né, da touca. Então, mostrando um pouco mais do ponto, é isso aqui que você vai fazer, ó. Você pega tecido e feltro ao mesmo tempo e vai elaborando esse ponto aleatório aqui. Ele mantém um padrão de tamanho pra não ficar uma coisa, assim, muito desorganizada, né? Então, depois disso aqui feito, ela vai ficar assim, desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Aí, você vai cortar o feltro um pouquinho maior pra dar uma base pra esse trabalho que você fez aqui, que é o que nós vamos usar como decoração na cabeça do Papai Noel. Nós vamos agora fazer a montagem da peça. Nós já temos cabeça, o olho já estão aqui. Nós vamos colar agora o nariz. O nariz é colocado bem abaixo dos olhos. Aqui, nós vamos colar a barba, nós vamos costurar. Porque como ela é uma peça um pouco mais pesada, nós temos que dar uns pontinhos aqui, porque senão ela não vai... O rostinho não vai aguentar o peso. Aí, ela pode escapar só com cola. Então, a gente dá uns alinhavinhos, né? Você vai dar o alinhavinho até a parte final. Depois, nós vamos pegar o bigode e vamos colocar, vamos posicionar ele aqui, ó. Aí, você vai costurar esse bigode aqui, ó, tá vendo? Com linha branca, a mesma que você usou pra fazer os pontinhos, pra não aparecer. Ó. Aqui está a barba e o bigode. Agora, nós vamos colocar o chapéu. Esse chapéu, como eu disse, ele vai entrar aqui na cabeça e essa parte de trás, ela tem o objetivo de tampar aquele pedacinho que a gente fez, que nós deixamos aqui, ó. Que é o pontinho que nós pregamos os olhinhos dele. Então, ele vai vir pra cá, ó. Aí, ele entra aqui, coberto com cola. Então, ele já está aqui, ó, com o chapéu, né? Então, essa parte aqui, ela vai entrar aqui. Você não vai se preocupar com esse detalhe do tecido aqui, ó, que tá tipo que vai ficar aparecendo. Não, ele não vai ficar aparecendo. Quando você for fazendo a montagem, ó. Ele vai ficar assim, né? Só que aqui, você vai colocar os cabelos e isso aqui tudo vai sumir. Isso e isso aqui. Agora, aqui em cima, é a parte da decoração do restante do chapéu. Que é essa parte aqui, ó, que nós estamos montando agora. Tá vendo? Aqui, ó. Essas duas folhas, elas vão entrar aqui atrás, ó. Ele ainda tá solto, ó, porque não passou a cola. Então, você vai posicionar aqui, ó, assim. Aquelas duas folhas que nós fizemos, juntas assim. Você vai pingar um pouquinho de cola aqui, ó, pra elas não se separar. Ó. E você vai colocar aqui também, ó. Com um pouquinho de cola, né? Aqui você vai bater um pouquinho de cola, aqui também. E você vai adicionar essas duas folhas aqui, com um pouquinho de cola. Esse galinho vermelhinho, com essa sementinha, você vai entortar essa pontinha. E vai, com a cola quente, colocar aqui. Então, toda essa parte aqui já tá colada. Falta esse aqui, não é isso? Então, você vai passar cola quente aqui e aproximar ela e segurar. Ela vai secar e vai ficar assim, ó. Igual tá aqui, ó. Tá vendo? Tudo seguro aqui, ó. Tá vendo? Todas elas estão seguras aí, ó. Feito essa parte, é a hora que você vai trabalhar a lã. Pra você esconder toda essa parte que tá aqui. Essa lã, ela já tem uma característica, né, pra cabelinho. Você vai colar essa lã assim, ó. Tá vendo? Ela não tem uma posição e nem medida. Você vai simplesmente colocando ela dobradinha com pinguinho de cola. Dobrando e colocando a cola, dobrando e colocando a cola, até você chegar aqui. Quando você chegar na lateral, você vai dar continuidade pra barba, né? Vai colocando, vai colocando aqui, preenchendo. Pra fazer esse estilo aqui todo. Porque o Papai Noel, ele tem os cabelinhos bem cheinho e é junto barba e cabelo. Então, por isso, tem que trabalhar esse lado todo. Com o arame floral dourado, você vai fazer o óculos, que é um mini óculos. Você vai colocar, ó, ele entra aqui, ó. Ele entra aqui, tá vendo? Aqui, ó, você vai botar um pinguinho de cola. Olha aqui como ficou. Ele ficou assim, ó. Bem escondidinho, por causa dos cabelos que você já colou aqui. O outro detalhe é pra você fazer o cabelo dele composto aqui atrás da peça. Ó, tá vendo? Toda essa parte aqui. Que é pra esconder justamente isso aqui, ó. Porque se você levar a sua peça e montar ela e deixar ela desse jeito, fica um acabamento muito feio. Então, você vai trabalhar com a lã do mesmo jeito que você trabalhou lá na frente pra fazer a barba. Você vai pegar a cola, vai colar, né? E aqui tem uma coisa, você vai ter que colar o tamanho, ó, tá vendo? Ela vai até lá embaixo pra você esconder isso aqui, ó. Então, o tamanho dela vem daqui e aqui. Ó, colou lá, sobe, dobra de novo aqui, vai lá embaixo. Até que você consiga tampar toda essa parte aqui. Que aí a sua peça pode tanto ficar colada na parede, na porta, né? Que ela não vai ter, ó, acabamento. Ela pode ficar também numa peça, num local que as pessoas possam ver frente e costa. E ela não vai ter, né, nenhum ponto, assim, de acabamento que vai chamar mais atenção. Aqui, ó, na ponta do chapéu, pra ter um destaque maior, por exemplo, se você colocar na porta. Toda vez que você abrir a porta, isso aqui vai fazer um barulhinho, ó. Isso significa que a visita já está chegando pra ceia. Então, hoje nós fizemos essa peça decorativa pra você colocar na porta, ou na sua copa, ou na cozinha, ou na porta de entrada da casa. Que é uma peça bem colorida e bem alegre pro seu Natal. Eu vou convidar vocês pra vocês fazerem um aulão comigo, que vai ser no dia 19 de dezembro, com essa peça aqui. Essa peça você vai começar a fazer no horário de 8 da manhã até às 6 da tarde. Então, por isso é chamado um aulão. Você vai produzir essa peça durante o dia todo. Ela não é uma peça difícil e nem muito demorada. Ela só tem detalhes, né? Como você percebe, ela é uma peça grande. Ela tem mais ou menos uns 50 centímetros de altura. Mas ela só tem duas cores de feltro, ó, branco e preto. Tá vendo? E amarelo, né? Quer dizer, três. As peças são grandes, né? Não tem detalhe muito pequeno pra dificultar. Então, essa é a peça que eu tô convidando vocês pra fazer o aulão no dia 19 de dezembro, de 8 da manhã às 6 da tarde. As inscrições já estão abertas aqui na Selga, né? Você pode vir e falar com a Natália ou a Eliane. Que elas vão dar todas as informações com referente a esse aulão. E também, né, antes de terminar o programa, eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho que vocês tiveram comigo durante esse ano de 2014. Desejando a vocês um feliz Natal, boas festas, que o Senhor Jesus traga na vida de vocês muita saúde, muita paz, muita felicidade. E conto com vocês, com o mesmo carinho de sempre, no nosso próximo ano que está por vir. Deus os abençoe. Tchau, tchau.